Olá pessoal, estou aqui conversando com vocês nesse domingo à noite para conversar um pouco sobre esse movimento dos caminhoneiros e as consequências daí derivadas. Em primeiro lugar, é importante dizer que o governo do estado naturalmente nada tem a ver com o mérito dessa problemática. Isso compete ao governo federal e da sua responsabilidade, que cabe ao governo do Maranhão, ao governo do estado exclusivamente, é encontrar uma forma de minimizar os impactos negativos, sobretudo no que se refere aos serviços essenciais. Por exemplo, nós precisamos manter as viaturas policiais funcionando, as ambulâncias funcionando, os hospitais, as escolas, esses serviços que são imprescindíveis para todas as pessoas, inclusive para a segurança daqueles que nesse momento estão protestando. Então, a nossa intervenção, a nossa atuação tem sido nesse sentido, especialmente no que se refere aos combustíveis. Nós temos, mediante ações coordenadas, garantido que esses combustíveis que estão disponíveis no porto do Itaqui, no nosso porto, no porto sob a nossa administração, possam ser distribuídos para vários pontos do território maranhense, visando garantir que a população não viva numa situação de pânico, de desorganização, de problemas ainda mais graves. Então, nós, a partir dessa decisão minha, nós realizamos várias ações, mediante a coordenação de muitos órgãos de governo, que têm resultado em efeitos importantes, positivos para todos. Destaco que, no caso da ilha de São Luís, enquanto muitas capitais brasileiras terão uma situação de paralisação completa e, portanto, sacrifícios para a população, nós teremos condições razoáveis de funcionamento nesta segunda-feira, porque nós conseguimos abastecer grande parte da cidade, especialmente os serviços essenciais, mas também a população. Do mesmo modo, outras regiões do Estado também receberam entregas de combustível, que são necessárias para garantir, como disse, a continuidade do atendimento de necessidades inadiáveis da sociedade. Nós vamos continuar nesse trabalho, enquanto aguardamos que o governo federal resolva essa problemática.